4 Cantem aí de casa, tá? Sei que um dia eu vou manter Por enquanto vou soltar a guarda Quem lembrar do lado tem Mas é só quem vai e vem estrada Quem me disse quem eu sou Aliás, mãe, abraçou De graça é te ter Cê não está nesse trem Você tem que ir além Transcender Ser livre assim Ai de mim Ser livre assim Estar preso em mim Sem amarras pra prender Roda o mundo sem perder a minha estrada Não existe mais receio Sei que encontro no meu peito Minha casa Cá por dentro eu sei meu bem Qual tesouro em mim mantém De graça é viver Cê não está nesse trem Você tem que ir além Cê não está nesse trem Cê não está nesse trem Cê não está nesse trem Vem pra perto, mas sem fim Encharca os meus pés Me faz sentir E o meu sorriso grande não vai sumir 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 E o meu sorriso grande não vai sumir